Fala galera, aqui é o Fala Nubanko, estareando mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série Arque Promo foi, rapaziada, o seguinte, no vídeo passado Nós fomos Agilizar os ovos de boss, nem Domamos a Reaper Impress E deixamos o... Nossa, pior que ele fez só 30, galera Tá bem fraca ainda, porque as proteção A gente deixou produzindo os ovos ali e domou a Reaper Impress, rapaziada Deixa eu ver se ela tá aqui, solta Eu não lembro se tá aqui Tá solta não, tá na nuvem Deixa eu só ver um negócio aqui Deixa eu ver se a galera comentou alguma coisa sobre ela, sobre o dano dela, como é que funciona e afins Ah, galera, lembrando, o Arque está de graça na Epic, tá, rapaziada? Mais uma vez, só vocês irem lá pegar, esqueci de avisar antes Mas, aproveitando, o Arque está de graça Eu abri o YouTube agora e vi o Abel fazendo live falando que o Arque está de graça e lembrei, galera Arque é de graça hoje, até o dia 29, se não estiver maluco Porém, o Arque da Epic, infelizmente, não é o melhor possível Mas, ele já é, ajuda bastante, galera Então, aproveitem, aproveitem o Arque de graça pra você que não tem Pega lá, pega mais de um, pega duas pontas, três, para jogar com seus amigos estruturamente E, bora que bora Não upei ela, temos que upá-la Vou imprintar Será que eu vou conseguir? Esse bicho é muito grande, galera Vamos ver se eu vou conseguir imprintar ela Deixa eu ver a gente que ela está pegando Ó, tá vendo? A range dessas porcaria é... é baixa, mano Vamos aí Range mais cinco Mais cinco Mais cinco Tá aí Imprint, imprinte, imprinte, imprinte Não Vamos lá, vamos lá Vamos imprintar isso aí pra upar Foi 100% a bicha Vou ir pro Abelisco Verde Pra gente upar Tudo certo, tem que ter oito Bora Eu gosto de ir pro deserto Geralmente é onde tem mais coisas legais Deixa eu ver A Reaper vai ser uma das opções que a gente vai ter Pra matar a boss também Ela está... ela está dando um dano interessante O problema dela é mirar o dano dela, né, galera? Pera, vou deixar nove milhões Essa vai ser mirinha Eu botei muito ainda, né? Era pra ter colocado tanto, mano Botei muito ainda Pera, que eu não tenho uma poção de vida, galera Toma aí Vou pegar, porque senão a gente vai riscar perder ela Vai que ela resolve tomar um dano de queda do nada, né, mano? Melhor evitar E bora que bora Pegar uma do boss aqui Pegando 100 mil nesse ataque Vamos indo pra lá Que ali costuma espanar a Origin Naquela montanha ali A gente não precisa dela levar o máximo pra matar a Origin, não, galera Ela é... qualquer Demonic é um absurdo, galera Então... Se Orig é um... Ó... Matar a Origin não é um obstáculo pra Demonic Beleza Então eu dou a arma ali, ó Já vou direto nele XPzinha nice De graça, quase Se acertar ele cai O problema é acertar Acertou Ué, não é esse ataque que derruba ela, não? Não sei se era, mas de qualquer forma caiu Morta Holdo do Avermune também, né, galera Tem a possibilidade Por ser boss A Reaper tá voando sem pular, mano Tão Demônica ali em cima Ela é muito ruim de curva, cara Depende de fazer curva com ela Você não faz É Ela realmente é absurda O problema é que É acertar os ataques Igual eu falei Um milhão de dano nessa Vai pra lá Poxa, tem alguma coisa Tancuda aqui Tinha Prime Tech Stego Beleza Beleza Geralmente Geralmente horas de spawn aqui Bastante horas de urso Spawn nessa região A gente tá longe Tá level máximo, tá galera E já tá dando um dano interessante A rende do ataque dela é gigantesca, mano Isso é um dos pontos positivos dela também A área que ela tá batendo é absurda, mano Olha isso Olha, eu matei os bichões lá na frente Bota um origem na minha vida, jogo O jogo não tá afim de botar um origem na minha vida, galera Botou um demonic Mas não botou um origem O bom é que eu tô droppando poção de XP pra caraca Tudo que eu mato é droppando um monte Tô droppando ela só assim Abaixo de poção de XP por enquanto Deixa eu ver se eu consigo escanear algum origem nas redondezas A gente tá 55, 53 Começou a chover forte aqui, galera Ó Tem um arvore, galera 65, 43 Vou fazer o seguinte Eu vou lá Caraca Eu spawnou outro demônio aqui ali Eu vou lá com o bicho voador É exatamente aqui pra onde eu estou indo Olha, onde a gente tava aquela hora, pô Mas não achamos Mas acho que é o Warma Esse foi o Warma, é chatão de matar Não Até tem um carne aqui Não é o carne não, tá, galera Esse carne é outro Mas tá ótimo Tá, vamos ver Ó o que eu falei pra vocês O problema é acertar Esse segundo ataque Mas se acerta também O bichinho evapora, fio Olha Foi Rapaz Oxe, a Ripa tá level máximo Nem vi ela deixando ela level máximo Porque ela tava faltando muito level ainda Que absurdo, galera Juro pra vocês que ela tava faltando muito nível ainda Tá aí, level máximo Nem queria Rapaziada A chuva tá forte Meu portão tá balangando Se cair já sabe Calma aí Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu vou pegar agora Vou fazer Que boa pex eu conseguir De boss Só que eu vou dar uma Ajeitada no portão ali, galera Rapidão Beleza, rapaziada Ainda bem que a gente deu um pause A energia caiu logo em seguida E voltou agora, rapaziada O vídeo vai atrasar Justamente por causa disso Se a gente não pause A gente tinha perdido a primeira parte do vídeo Mano Bom Bora ver se a gente consegue fazer A kibble Apex De boss Vai faltar Artefato Provavelmente Apex Apex Boss Kibble Tá Eu não vou puxar ainda Porque eu não sei quantas que eu preciso Eu vou dar uma escaneada aqui Qual que era o dino que a gente tava querendo domar Apex Dragon Era um dragon, eu acho, né, galera Uma tícora Não tem Uai Aí lascou Porque o plano era domar um bossão hoje Não tem Ah não, pera Ufa Tá bom, galera Tá bom 6378 A ideia é só pra 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 gente Fazer o ovo, né Então É whatever 6378 Deixa eu colocar o filtro aqui, galera Que saiu por algum motivo 6378 Não É pantono, né, velho Ah, não necessariamente, hein 6378 Cara, esses coordenados geralmente é tudo perto do metal Deixa eu ver Cristal É, vai metal mesmo Mais próximo Chegando Desertão 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 Ouro de moda é no desertão Por aqui Tá São 5 kibbles Menos mal também Galera Falou que o Fogo desse grifo Dá Boa, rapaziada Ahn Não sei qual foi a droga Que vocês usaram Mas não Não dá Beleza Vou ficar voando aqui um tempinho Se ela cair É fêmea Não vai precisar mudar o gênero Não se mate Não se mate Eu tô aqui Eu tô aqui Não se mate Não se mate Eu tô aqui Eu tô aqui Tá aí 5 boss kibbles Galera Vou lá buscar Não sei se eu tenho Provavelmente não, né Porque 5 artefatos Eu não vou ter 5 artefatos Ahn Chaco de carne nobre 57 Caraca Aquele tudo que a gente fez Já acabou, mano Ué Não é isso São quantos que usa pra cada Nossa 75 Caraca Boss é dureza, hein Rapaziada Caraca Caraca Aí é puxado Tá Apex kibble 25 Boss essência E 5 artefatos Vou fazer 25 Apex kibble Apex kibble Aí Boss Boss Artefato O shark tá fazendo E vai faltar Boss essência Mas eu acho que eu tenho Vou ir pegando Os artefatos Galera Artefato Deu nenhum Vou ter que passar Na rota dos artefatos Eu vou tomar Alontra Galera Na moral Eu desisto, cara Essas esquivas Tudo vai usar Muito artefato Dois Bora pro segundo Eu nunca sei um de entrada Desse, velho Tô sem nenhuma ferramenta Mentira Nossa Tá aí Artefato Astuto Tem um rapto louco Pra me matar Não sei na onde Não, mas tem Nossa senhora Nossa senhora Vou virar a janta Quatro Quase que ele me vê E bora pro último Fechou A boss essência É o mais perigoso De não ter Rapaziada Chega de cai 9181 E boss essência 144 Tá Bora lá Puxar as crianças Pra cá Boss Não tem Tinha que ter Uma outra fonte De boss essência Sem ser Necessariamente Essa, né Galera Faz muita falta Galera É, a gente Tá lascado Viu Esse paca A gente não vai ter Não tem pressa não Pera aí A gente tem muito bicho Galera Alphahex Caraca Não vamos ter não Não vamos ter 27 Calma, calma Na foba não Tem esse aqui Também Que eu acho Que tem um pouquinho Opa Inclusive Tá quase Dormindo, hein É Calma aí Deixa eu Matei um boss Com ela, né Matamos Tá Acabou Agora O que faltou A gente vai ter Que farmar Caraca Bicho Já mandei Tu entrar Na pokébola Sai Tá grande Mas pra ficar solto Tá Fizemos duas Falta três Tá faltando Shark Tá faltando Boss Essence Shark Tá fazendo aqui Inclusive Acho que já deu Tá Devo fazer mais uma Agora falta duas 68 Boss Essence Colocar de dia Vídeo de mil anos Megaptecos Pode ser Excelente 45 46 Embora que dá Ali Dá pra testar A demônica Impress Nham Dão Ajeitada Na coordenada Aqui Tá lá Pão de vida Ele tem Tem bastante vida Dá pra gente Testar O O A Reaper Legalzinha Galera Legal Burst E bora que bora Ó Olha o dano Que tá descendo Meu Deus Era do céu A Reaper é o mais forte De todos Galera Que isso Cara Mano O que foi isso Cara Eu arranquei 500 milhões de vida Em 3 segundos 4 Sei lá Menos Que absurdo Rapaz A Reaper Até encheu o inventário Espero que a boss Essência Não tenha bugado Tá aí 92 Caraca Meu irmão Aí eu gostei 500 milhões De vida Em 2 segundos Tá aí Vídeozinho Um pouquinho Mais longo Mas Nada demais A ideia É só Dar o mapa A gente Gerar Aqui Pra gente Trap Boss Pode ser Aqui Griffin Não é porque ele tá Ele é level baixo Que eu quero zoar a efetividade Também Que bom Trabalho Pra fazer Essa bagaça Não tem um Barry Tá aí Apex Pro de uma Dezomada Próximo vídeo A gente dá uma Level Pada nela Apesar dela Não ser level alta A ideia dela É só Pra produzir Ovo Pra gente E É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Se não gostou Se você não tiver Se você tiver gostado Na verdade Se não tiver gostado Deixa o like também Se vira irmão Deixa o like aí Se não for inscrito Se inscreva Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui